A gente abriu o jornal de hoje falando sobre esse frio, né, gente? Nós tivemos aí mínima de 9 graus aqui em Três Lagoas, com sensação de 6. Esse friozinho vai continuar nos próximos dias. E ainda falando nesse frio, nesta semana as temperaturas devem continuar bem abaixo dos 30 graus, né, que nós estamos acostumados. E muita gente que não estava preparada já correu para as lojas para garantir as compras de roupas de frio. Que tem aumentado inclusive as vendas agora nesse período. Vamos acompanhar na reportagem do Emerson William. Quem estivesse falando que faria tanto frio há algumas semanas atrás poderia até estar mentindo. Mas não é bem assim. Após sucessivas ondas de calor, uma frente fria que veio do sul do Brasil causou a queda de temperaturas em todo o estado. Nesta semana, Três Lagoas tem registrado consecutivas temperaturas abaixo dos 15 graus. E muitas pessoas que não estavam preparadas estão correndo atrás de roupas para passarem por este tempinho mais gelado. Como é o caso de Igor, que já correu para as lojas antes de passar frio. Rapaz, eu acho que dá para segurar assim um pouquinho desse frio. Eu acho que segura. Você não pretende comprar nenhuma blusa de frio por agora, não? Eu já comprei já esse final de semana. Comprei duas blusas de frio e duas calças de moletom. Vamos ver se segura. Ah, então antes você não tinha, mas nesse final de semana você conseguiu segurar. É, já se preparei já. A Simone também já saiu às ruas para garantir as roupas de inverno para ela e para a família toda. A previsão, né, de que vai fazer 11 graus ou até menos, precisamos comprar mais roupa. E cobertor? Não, cobertor eu estou legal. Só roupa de frio mesmo que por enquanto é o que está pegando. Sim, principalmente para os filhos que crescem, né. Ano passado compra, esse ano tem que comprar de novo porque eles crescem, então tem que comprar. De acordo com o clima-tempo, o frio não deve dar trégua e vai continuar ainda nesta semana. Só nesta quarta-feira a temperatura mínima pode chegar aos 9 graus. Para os próximos dias ela vai aumentar um pouquinho, variando entre 10 a 12 graus. E esse frio repentino pegou os três laguenses de surpresa, o que fez aumentar a busca por roupas de frio. Só que nesta loja, por exemplo, a venda de agasalhos aumentou em 10% se comparado com o ano passado. Nesta loja que fica no centro da cidade, o estoque de roupas de frio já está abastecido desde o início do ano. E a gerência avalia que deve atender toda a demanda. Quem está precisando pode encontrar bons preços no vestiário. Principalmente em peças infantis que tem sido a maior demanda, segundo a gerente de vendas, Regiane Mendonça. A maioria não estava esperando frio e muitas mães também, quando foram retirar os agasalhos da gaveta, já não servia mais nas crianças. A gente investiu pesado em agasalho, botas, casacos, roupas em couro. A loja está bem abastecida. Já nesta outra loja de roupas, as vendas aumentaram em 30% superando o ano passado. Como resposta, muitas peças de inverno já entraram em promoção. Para a proprietária do comércio, Priscila Ramos, além das vantagens de estar aquecido, o cliente também vai poder andar na moda neste friozinho. Ele chegou assim de repente e já chegou com tudo. Acredito que vem ainda uma temporada bem fria por adiante, mas a gente já está bem preparado em relação às duas lojas. Tanto aqui a masculina e a feminina, a gente já está bem equipado para esperar esse inverno todo aí que está todo mundo falando. Todos os anos, eu não quero mais aquela peça do meu guarda-roupa, enjoei, não está mais na moda, quero comprar uma pecinha nova. Isso é muito bom para nós, porque nós estamos aqui sempre antenados na moda, dependente da estação que entra. Então, sempre é legal para o consumidor, para o nosso cliente, ter uma peça diferente no seu guarda-roupa e a gente está aqui para isso. Então, sempre é legal para o nosso cliente.